A expectativa é de coletar pelo menos 70 bolsas de sangue. O tema é, invista na vida, seja um doador de sangue e medula óssea. Quanto custa uma doação? Uma iniciativa que começou com uma ideia solidária. O Luizinho que foi fazer uma doação de sangue no Emoçu e viu a carência que estava da falta de sangue. Começamos a criar esse projeto dentro da Cefaz para os servidores, para mostrar a importância da cidadania, já que a educação fiscal nos mostra como exercer a nossa cidadania. Após um cadastro feito pelos técnicos do Emoçu, é hora de doar. E olha que bacana, o Emoçu trouxe aqui para o prédio da Cefaz toda a estrutura, ou seja, a doação é feita aqui mesmo. O Silvio César foi o primeiro. É muito gratificante saber que nós temos condição hoje em dia de estar ajudando alguém. E nós temos aí um déficit muito grande, infelizmente, mas com certeza essa ação e esse movimento que nasceu aqui ele vai crescer exponencialmente e conseguir abranger aí e abastecer o Emoçu. Isso mesmo, empresas grandes também podem fazer suas campanhas. É só procurar o Emoçu e se informar. Nosso telefone de contato é 3312-1517, 3312-1516. É só ligar que a gente vê a empresa, conversa certinho, vê se tem ambiência. Se estiver tudo ok, aí a gente realiza a campanha de doação de sangue. Doação importante, ainda mais neste momento de frio, quando os estoques estão ainda mais em baixa. Nossos estoques estão baixos, como sempre, O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. Mas também por conta do tempo, que está muito frio, então a população não vai até o Emoçu realizar a doação. Então a gente pede que a população, nesse momento, vá até o Emoçu e realize a doação.